Uma coisa que vale dizer é, aqui nesse quarto dia já, né, uma coisa que acontece durante o jejum é que todos os sintomas da minha astenia pioram muito e vai num nível assim que eu experimentava anos atrás de piora, né, dificuldade de levantar da cama, pra você levantar da cama você tem que fazer um mecanismo e levar mais tempo, sentar e levantar, né, agora eu tô sentando e levantando, levantando a cama automaticamente, sabe, normalizou? Automaticamente, então assim, durante o jejum eu vivencio a piora dos sintomas, depois que eu saio do jejum, né, não que eu possa sair correndo aí pulando, né, não consigo a minha astenia não me permite isso, até hoje eu não consigo correr, andar de bicicleta e tal, mas sintomas que eu tinha no passado, que eu vivencio durante o jejum como dificuldade de levantar da cama, agora eu não tenho mais, não tenho mais, né, então assim, é, além de ser um grande processo anti-inflamatório o jejum quando você termina, você tá não só melhor de saúde em geral, mas aquela piora que você sente de saúde, ela vai embora, né, é, todo aquele mal-estar que o jejum pode trazer, vai embora, é, então assim, eu nem penso mais se eu tô sentando ou levantando, inclusive eu comi no chão hoje, coloquei as comidinhas no chão, esse pessoal que gosta de ser carro de som, né, mas enfim, então hoje eu sentei no chão pra comer, muito gostoso ao sol, né, e levantei numa boa, na piora que eu senti, e anos atrás, é, quando eu convivia com a minha seninha mais forte, era simplesmente impossível agachar, sentar no chão e levantar sozinha, era impossível, eu não agachava em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese eu ia sentar no chão, então, isso eu já tô fazendo agora no quarto dia, né, mas essa melhora de poder sentar e agachar, eu já vivencio nos quatro anos, nos últimos quatro anos, desde que eu adotei a prática de jejuar e o crudivorismo, né, foi uma das primeiras coisas que eu fui ganhando, né, agachar foi, digamos assim, nos últimos dois anos, porque é toda uma vida com minhas seninhas graves, né, só nos últimos quatro anos que eu fui mudar profundamente os meus costumes de saúde, então, ainda, talvez, tem coisas que eu não vou conseguir recuperar, como, por exemplo, conseguir correr ou conseguir andar de bicicleta, talvez eu tenha que andar em triciclo, né, mas tudo bem, né, pelo menos levantar da cama sozinha, trocar de roupa sem ficar exausta, né, estar disposta, se sentindo bem, com satisfação, então, isso não tem preço, e era isso que eu gostaria de complementar. Eu tive um insight agora do que, por quê, né, na verdade, é uma constatação que eu já tinha tido antes, mas acho que vale reforçar, do porquê que os sintomas da minha seninha pioram tanto durante o jejum, que durante o jejum, na hora que o corpo vai usar reservas de nutrientes, reservas de gordura, são liberadas muitas toxinas, porque quando a gente come, tudo que é tóxico também fica ali retido na reserva, né, às vezes um alimento industrializado, às vezes há próprio agrotóxico, né, que está junto no alimento, o corpo também reserva isso, né. E como no jejum é liberado essas toxinas para serem eliminadas em grandes quantidades, aí a minha imunidade responde como? Com os sintomas, né. Isso mostra que a minha seninha grave é uma manifestação inflamatória porque o corpo está intoxicado. É uma resposta imunitária de um corpo intoxicado. Quando libera toxinas, o corpo responde com os sintomas da minha seninha grave, não consegue andar, não consegue falar, não tem força para comer. Por quê? Porque agora tem que parar tudo, tem que parar tudo para eliminar as toxinas, né. Então, forçar uma alimentação, forçar fazer uma atividade física não pode, porque o corpo está intoxicado e a imunidade está em alerta, está em estado de inflamação para proteger o corpo dessas toxinas, né. A minha seninha funciona assim, ela libera anticorpos que atuam na cetioculina, né. Ela bloqueia o fluxo de cetioculina, né. Bloqueia na musculatura. Então, afeta a visão, afeta a deglutição, afeta a fala, afeta a andar. Paralisa a pessoa. Por que que paralisa a pessoa? Para que essas toxinas não invadam as células, não invadam a musculatura, e aí sim, cause danos neurológicos sérios, né. Então, é uma resposta imunitária natural. A minha imunidade responde assim, diante de condições tóxicas, né. Ela responde com se fechando, né, se protegendo o corpo, né. Você não vai comer isso, você vai parar tudo para até desintoxicar. E é isso que acontece o jejum, a imunidade para, a imunidade para, você não consegue comer, você não consegue andar, você perde todas as suas funções praticamente, por quê? Para lhe forçar a jejuar. Essa é a interpretação que eu tenho, né. Pioram realmente os sintomas, por quê? Porque essa é a resposta imunitária, diante das toxinas. É assim que meu corpo responde, né. Bloqueando meus movimentos, né. Evitando que essas toxinas entrem no sistema nervoso, entrem na musculatura, né. Enchem e cause mais danos. A minha interpretação é essa, pode estar equivocada, não sei. Mas intuitivamente é isso que eu entendo, né. Não vejo mais a minha astenia grave como uma disfunção. Mas ela está protegendo, né. É uma resposta espontânea, imunitária, diante de toxinas. Diante de um organismo invadido por toxinas. Que no caso é liberado no jejum, na hora que vai usar as reservas, né. Nas reservas tem vitamina D, B12, C, gorduras, açúcar. E também, infelizmente, diante da poluição, diante de venenos na comida, o organismo acaba reservando essas toxinas também, né. Então, é isso, gente. É assim que a minha imunidade responde perante um ambiente hostil. Ou de toxinas, ou de muita raiva, ou de muito medo. Quando, né, os sintomas vêm, e aí eu pioro, né. É uma maneira de, ó, por aqui não, Letícia. Vamos mudar isso. De mudar... Se eu respeito a minha imunidade e escuto o meu corpo, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou mudar a minha direção da minha vida, né. Se eu forço o meu corpo a funcionar através de medicações, em vez de respeitar essa resposta imunitária, né. Então, eu vou viver sempre com a minha astemia, né. Ou com sintomas muito fortes da minha astemia. Então, assim, no meu caso, dá pra viver com a minha astemia. Que é o que eu vejo hoje como uma resposta, uma orientação do meu próprio corpo. De onde que eu tenho que caminhar, onde que eu tenho que estar, né. É uma orientação interna, né. Que me protege e me leva a... A... A condições de melhor bem-estar. Se eu escuto o meu corpo e dou aquilo que ele precisa, tiro aquilo que o agride, afasto aquilo que o agride, né. Ou procuro encontrar uma maneira de essa agressão não acontecer ao meu corpo, à minha imunidade, mantê-la tranquila e equilibrada, então eu vou estar bem. Então, na medida que eu escuto o que o meu corpo tá fazendo, eu posso, né, tá mudando as minhas práticas pra equilibrar essa imunidade. Mantendo a imunidade legal, então, tá tudo funcional, né, tudo legal. Então, é isso que eu gostaria, então, mais uma vez de complementar. Bom, agora é bem finzinho de tarde. Uma tarde maravilhosa. Bom, eu consegui fazer uma caminhada hoje. Eu fui até o mercado, ó. Não tô carregando coisas muito pesadas. É, acho que a coisa mais pesada aqui é uma mão formosa, que tá bem madura. E algumas bananas. Pra caminhar eu senti, ainda tô sentindo, a mente, assim, um pouco pesada, sabe, como se faltasse um pouco de oxigênio. Então, mas assim, eu consegui ir, né, eu devo ter caminhado aí, eu caminhei vários quarteirões, gente, vários quarteirões. Talvez aí uns quinhentos metros. E fiz as compras, né, sem o carrinho. Eu tava usando a minha cadeira motorizada nesse período todo. Do jejum, pra sair. E nos primeiros dias, pausa o jejum. Então, eu já tô conseguindo me recuperar, né. Mas tô com a cabeça meio zonzinha. Sabe quando você fica meio zonzinha? Sensação de uma cabeça um pouco pesada. Porque eu resolvi caminhar, né. Mas eu tava com muita vontade de fazer isso. Enfim, logo que eu descansar, vai melhorar. E é isso, gente. Então, o dia já tá terminando. E eu super contente. Já no quarto dia, poder sair e fazer as compras sem o carrinho. Obrigada. Bom, estou experimentando comer aqui no chão. Mas simplesmente pra experimentar mesmo. Ver uma maneira diferente de comer, sabe. Às vezes é bom você variar um pouco o costume. Pra você não ficar com a mente muito fechada, né. No sentido assim, ah, só assim é o certo. Só assim que eu faço, sabe. Fazer umas coisas diferentes. Fazer um caminho diferente. Comer diferente. Preparar. A minha refeição hoje, eu não fiz muito assim, elaborada. Porque eu, enfim, eu tô com vontade de comer. E não, 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 não caprichei muito na estética. Mas tá uma delícia. É couve, é coentro, é uva, é caqui, é banana. E vamos tapar. Bom, hoje ainda é o quarto dia do pós-jejum, né. Agora à noite, aquela dorzinha de cabeça que começou a eu, depois de eu andar, ainda continua, tá meio quente aqui. Não sei se é o Covid-19 que eu peguei, né. Ou uma gripezinha. Ou simplesmente ainda o efeito da desintoxicação, que ao voltar a alimentar, ainda tá liberando. Entendeu? Vou descansar agora, mas eu tô sentindo horas depois, né. Tá quente aqui, ó. Então eu posso estar levemente febril. Não tô com frio. Também não tô suando de calor. Mas, enfim. Vamos ver, né. Obrigada, gente. Espero que amanhã já tenha passado. Tchau. 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 O que é isso?